Fala galera, aqui é o Abut do vídeo e hoje eu vou jogar mais uma vez com vocês Little Big Snake. Esse joguinho maneirão de minhocas gigantescas e legendárias. Hoje eu vou jogar com a nossa minhoca legendária da skin do Vulcão, mano. Essa daqui muito maneirona, bora dar um play e bora jogar e vamos tentar ficar em primeiro lugar gigantesco. Bora lá, bora lá ficar gigantão com a nossa minhoca Vulcão legendária, mano. Vamos tentar eliminar as gigantonas, já pegar toda a massa delas e crescer rapidão. Já fica o Vurdivassa aqui, vamos pegando, morreu uma ali, eu vou entrar na frente dela, eliminei. Caraca velho, eliminei a bestona. E vamos pegando toda a massa, cuidado com as pequenininhas, as pequenininhas aparecem do nada na nossa frente. E a gente morre. Caraca, morreu um gigante, eu já tô gigante. Não deu lag, quase que eu morri por causa do lag, mano. O jogo tá dando lag, caraca. Será que é minha internet ou será que é o jogo? Isso que é o problema, velho. Vamos pegando os itens, pra quem não sabe, aquelas bolotinhas gordinhas verdes. Elas liberam itens maneirões, igual esse daqui, ó. E mano, os itens ajudam demais a partida a crescer mais rápido, a recuperar energia mais rápido, tem um campo de visão maior. Então, velho, elimine essa bolotinha verdinha aqui, ó. Igual eu tô fazendo agora. Ó, ela dropou isso daqui e eu aumento meu campo de visão em 25%. E tô aí, sempre utilizando a tag AB. Então, se você não usa a tag AB em jogos.io ou qualquer outro jogo que dá pra colocar a tag, coloque a tag AB e participe do clã AB. Lascou, velho. Ó a outra minhoca legendária ali, aquela lá é bem maneirona também, hein. Só que a minha vulcão é mais massa que ela. Ó, já diminuiu meu campo de visão. Aqui, vou pegar aqui. Boa demais. Lascou. Passei. Beleza. Cadê essa gigantona pra gente destruir? Tem uma aqui, ó. Aqui. E você, miguinha? Vai bater? Quase que bateu. Quase que ela bateu. Vamos só fragando aqui, cara. Se uma vacilar, a gente elimina e pega toda a massa dela. Tá dando um pouco de lag ainda. Cuidado. Vai, morreu, morreu. Gigantona pega toda a massa e tô em vigésimo terceiro lugar. Morreu outra. Eu acho que ela viu que ela tava sendo circulada e se matou. Galera, é o seguinte, ó. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, velho. O que você tá esperando, cara? O canal do Abut tem um monte de joguinho maneirão. É só se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações que você vai receber todos os vídeos do canal, velho. Vídeos todos os dias são vídeos maneirões. E se você não me segue no Instagram, me segue lá que eu posto várias coisas. Me manda uma mensagem lá também que eu tô respondendo todo mundo com áudio. É só mandar uma mensagem pra mim falando pra eu responder que eu respondo. Vamos lá, velho. Vamos fazer uma bandeirinha da paz e vamos enganar todo mundo. Morreu o bestão aqui. Vamos pegar toda a massa dele. Como eu já tô gigantão, eu vou começar a falar menos e prestar mais atenção no jogo, porque eu quero chegar em décimo lugar. Só espero que o lag não me atrapalhe, cara. Esses lags geralmente matam a gente. Deixa eu ver aqui como quem não quer nada e tentar circular essa minhoca verdona aqui, ó. Olha lá. Ai, a minhoca nem viu, velho. Ela nem viu e se lascou, foi circulada pelo Abut. Ó, eu tô sem energia. Morreu. Agora vou recuperar minha energia, cara. Puxa, um lag. Ah, não, mano. Um lag desse vai me matar ainda, cara. Mano. Caraca, velho. Eu odeio lag, velho. E um lag desse vai me matar ainda, velho. Caraca, que chato isso, cara. Que chato isso de lag. Deixa eu pegar a energia aqui. Décimo sexto lugar. Tô gigantão, mas não tanto. Tenho muito a crescer ainda. Cara, tô sentindo que essa pessoa não vai morrer. Nossa, eu podia ter matado ela. Calma. Cara, aquela ta... Olha que skin massa, velho. Que skin maneirona. Décimo quarto lugar. Cuidado aqui. O lag tá me matando, velho. Morreu. Quase que eu fui lá de besta. Quase que eu morri. Calma, deixa eu pegar. Mano, olha que skin massa. Essa skin legendária da Minhoca Vulcão, cara. Sem os foguinhos maneirão dela. Olha que legal. Vai morrer e morreu. Ah, não. Mas ali não dá pra ir. Caraca, deixa eu pegar um pouquinho aqui. Vou arriscar. Vou arriscar. Não. Nossa, caraca. Que sonho. Mano, como assim? Eu não morri, velho. Caraca. Que habilidade. Não foi sorte, né, galera? Foi habilidade. Não morri e tô em décimo segundo lugar. Quase entrando no ranking. Olha o tanto de chavinha que eu consegui, velho. Quase entrando no ranking. Tá dando um pouco de lag ainda. Tô com medo. Décimo primeiro lugar. 38 mil pontos. Olha que skin massa, velho. Tem que aprender uma coisa. Quanto mais massa a skin do inimigo, mais bom o cara é, velho. Se ele tem uma skin rara, ele é bom. Ele joga bem. Com certeza, cara. Pra ter uma skin rara, o cara tem que jogar bem. Olha lá. Caraca, esse cara tinha uma skin legendária e eu eliminei ele muito fácil. E cheguei em oitavo lugar. Eliminei o cara da skin legendária e cheguei em oitavo lugar com 43 mil pontos. Vou até mandar aqui uma carinha de bravo, mano. Aqui outra. Morreu outro. Nossa, lascou, galera. Rapidão, cuidado. Eliminei. Caraca, eliminei o cara. Ó, o primeiro lugar tem 117 mil pontos. Ele tá gigantão? Tá, velho. O cara tá muito gigantesco. Só que eu já tô chegando aí na metade da pontuação dele. Tô com 50 mil. Ele tá com 117 mil. Sétimo lugar, mano. Tô gigantesco. Vamos lá, a energia tá de boa. Ah, não, lag. Lascou, lascou, lascou. Meu Deus, cara. Conexão ruim. É a minha internet. Não, 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 não. Não, não, não. Uau! Ai, velho, eu vou aproveitando enquanto eu tô só vivo porque a minha internet não tá ajudando, mano. Caraca, olha o tanto de massa e ninguém pegou ainda. Ô, cuidado. Olha isso aqui do porco. Mano, nesse jogo tem minhoca porco, minhoca qualquer tipo de bicho, minhoca vulcão, minhoca que é uma minhoca que parece uma cobra, minhoca carneiro. Tem emojis maneirões. Tem minhoca, minhoca também, minhoca faraó, minhoca múmia, minhoca múmia que quase me eliminou. Olha isso aqui, cara. Galera, é o seguinte, ó. Chegamos em sexto lugar, 57 mil pontos. Eu quero saber se você assistiu o vídeo até aqui. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero que você comente aqui embaixo nos comentários cobra vulcão. Cobra vulcão. Só cobra vulcão, cara. Por quê? Porque eu tô jogando com a cobra vulcão legendária. Morre, 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 morre. Cobra vulcão, mano, legendária demais. Deixa eu pegar aqui pra aumentar meus pontos. Aumenta 50% dos pontos do Nectar. Caraca, tu que corta o lugar. Vai morrer, vai morrer. Besta. Vamos pegar um monte de massa, aproveitar os 50% de crescimento que vem dessa bolota verde aqui, velho. Que essa bolota verdinha dá muito item legal. E cheguei em terceiro lugar. O que essa borboleta faz? Ih, lascou. Quase que eu morri. Deixa eu pegar aqui. Tô com um monte de poção, um monte de item. E tem o poção, né? Do jeito que você quiser falar, é o melhor. Quarto lugar, velho. Deixa eu pegar aqui, sempre aproveitando as migalhinhas. É um risco você sair circulando os inimigos. É um risco, velho. Por quê? Porque pode dar um lag e você pode morrer. Mano, geralmente, quando eu entro na água, eu me lasco. Por quê? Porque na água, velho, aparecem umas minhoca veloz. Umas minhoca aquática veloz, rapidona. Você não vê e elas te matam, mano. Aí, ó. Eu vou sair da água, cara. Eu tô muito bem vivo aqui. Eu não quero morrer, não. Olha isso. Mas é legal andar na água, hein? Mas eu vou sair da água, velho. Eu quero chegar a 100 mil pontos, então eu preciso sair da água. Eu não quero ficar vacilando na água, não. Tô sem energia. 78 mil pontos. O segundo lugar tá com 116 e o primeiro com 148. Ah, velho. Esse amiguinho aqui parece que é fácil eliminar ele. Parece que ele é meio bestão. Parece que ele é meio bestão. Vou eliminar. Mano, eu preciso recuperar a minha energia. Se não, eu tô lascado, mano. Vou pegar aqui um pouquinho. Boa. Olha. Olha, eliminei. Mano, parece que quando eu recupero a energia, a virada fica melhor. Tudo fica melhor. Eu não sabia disso, não. Parece que eu descobri isso agora. Olha. Olha só, cara. Eu não sabia disso, não. A virada até ficou mais rápida. Vamos lá. Perto desses gigantões aqui da coroa. Ó. Olha o gigantão aqui. Quer achar gigantão? Olha nas coroas do mapa, velho. E como sempre, os gigantão estão perto da água, cara. E tá acabando a minha energia de novo. Segundo lugar. 80 mil pontos. Segundo lugar. E agora que eu tô gigantão, parece que eu não acho ninguém pra eliminar. Como assim? Aqui. Massa, 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 massa. Recupera a energia. Boa. Mano, eu queria muito eliminar essa minhoca porca aqui. Minhoca porco. Sai daqui, minhoca porco. Vai tentar me eliminar? Mano, eu tô sem energia. Lascou, lascou, lascou. Aqui, pega um pouquinho. Sai daqui. Nossa. Caraca, minhoca, eu tô indo. Galera, deixa muito like no vídeo se você gosta desse joguinho maneirão que o Abush traz no canal, velho. Olha que vermelhoca rápida. Deixa muito like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho de notificações. Caramba, cara. Como que essas minhas coisas são tão rápidas? E se você não me segue no Instagram, me siga lá, me manda uma mensagem. Eu tô respondendo todo mundo, velho. Só manda uma mensagem lá. Olha lá. Entrei na água, morri. Mano, usar vida extra. É isso que eu tô falando. Só assisti um anúncio que eu uso uma vida extra. Uh, vai morrer não, cara. Consegui utilizar a minha vida extra. Boa demais. Tô em quarto lugar com 77 mil pontos. Cara, eu tenho o azar de toda vez que eu morro e volto, eu morro rapidão de novo. E eu não quero que isso aconteça, não. Pega a massa, nasci num lugar que tá lotado de minhoca. Quase morri já. Cuidado com a virada. A virada é o que mais me mata. Aí, ó. Cagada, cagada. Sai daqui, cara. Mano, tô cheio de minhoca gigantesca aqui. Morreu uma ali. Mas como que eu vou pegar a massa dela? Caramba, velho. O que que eu faço? O que que eu faço? Sai daqui. Olha que minhoca esperta. Sai daqui, velho. Parece que o lag parou. Boa demais. Ah, não, mano. Como assim? Cara, quando eu fico grande É, mano. Eu cheguei em segundo lugar com quase 90 mil pontos. Tá bom demais, velho. Acho que eu nunca tinha ficado tão gigantão nesse joguinho maneirão, mano. Galera, seguinte. Jogo da Juju. Mano, não vou jogar o joguinho da Juju. Beleza, liberei três conquistas. Consegui aqui uma skinzinha. Liberei o baú da madeira. Liberei o baú do rubi. De rubi. XP, ouro, rubi. Não tem muita coisa que presta. Passei para o grande deserto. Consegui essa conquista aqui. Essa e essa. E evolução. Tenho grana pra evoluir. Deixa eu ver. Crescimento com insetos é legal. Cara, eu gosto de crescimento com insetos. Magnetismo é legal. Esse daqui de observador é legal também. E beleza. Acabou, mano. Galera, olhinha. Recebi título nobre. Boa demais, cara. Que legal. Quase level 10. Vamos abrir o baú real. Boa demais. Galera, seguinte. Cheguei no level 10. Parabéns à Butch. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal. Me siga nesse Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Me manda uma mensagem lá que eu tô respondendo todo mundo. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.